Eu vou falar um pouquinho mais a respeito da hipnose no seguinte sentido. A hipnose, na hipnose, nós sempre vamos recorrer a essa recuperação de memórias. Acontece o seguinte, quando nós usamos a hipnose, nós utilizamos a característica da hiperminésia. Quando nós usamos a característica da hiperminésia, o que nós estamos fazendo basicamente é abrindo a oportunidade de que a pessoa hipnotizada possa experimentar aquela lembrança, aquela memória específica, e ao fazer com que ela relembre aquela memória, nós estaríamos fazendo o que comumente é chamado de regressão de memória. E é basicamente usando daquela característica que eu já comentei antes, chamada de hiperminésia. Então, no contexto da aprendizagem, você faz uso dessa estratégia. Então, a ideia central é de que não pode haver aprendizado sem memória. Porque o aprendizado, ele, de alguma maneira, permite... Existem várias maneiras de aprender, nós todos sabemos que aquilo que você já sabe facilita no teu processo de aquisição de novos conhecimentos, porque nós fazemos muita associação com aquilo que nós já sabemos. E nesse sentido, não pode haver aprendizado sem memória. Bom, existem algumas características centrais da memória e que nós usamos nesse contexto aqui, seja da aprendizagem acelerada, seja do que nós chamamos de hipnose educacional. Essa combinação de hipnose e aprendizagem acelerada. Que é basicamente a concentração, a imaginação e também a associação. A associação com conhecimentos pré-existentes, conhecimentos novos. A imaginação, para que você possa criar conhecimentos, sejam reais ou não, para que você possa, a partir desses conhecimentos reais ou não, usá-los como uma plataforma de uma alavanca e, obviamente, construir um conhecimento mais amplo, ou uma percepção mais ampla. Nós podemos, de repente, fazendo uso da imaginação, criar um cenário que não necessariamente existe, simplesmente para que você possa praticar aquela habilidade. Talvez o mais próximo disso, e essa é uma capacidade que nós temos todos de imaginação, se eu pedir agora, olha, não pense no elefante cor-de-rosa, a primeira coisa que você tem que fazer é o que é pensar no elefante cor-de-rosa. E por quê? Porque nós não sabemos não pensar naquilo que eu preciso saber o que é para pensar. Você precisa saber o que é que você precisa não pensar. E nesse exercício, simplesmente, justamente, o que vai fazer é construir mentalmente a imagem de um elefante cor-de-rosa. Pelo menos, a imagem do elefante. Essa é a ideia central. Ou seja, você usa da imaginação para poder contextualizar técnicas e estratégias da hipnose, da aprendizagem acelerada, para poder aprender mais rápido, aprender mais coisas. E você faz isso da seguinte maneira. Se você tem alguma habilidade que você quer aprender, mas você não tem condições de praticá-la ainda, você faz ensaios mentais, fazendo uso dessa característica da imaginação. Esses ensaios mentais seriam como, por exemplo, que nós temos uma tecnologia muito interessante, que é a realidade virtual. Você pode estar numa montanha russa sem estar lá na montanha russa. Você pode ter a percepção de estar lá sem estar realmente lá. Então, você pode fazer uso disso. E a partir daí, fazer ensaios mentais daquelas habilidades. E repetir. Porque a mãe do aprendizado é a repetição. Essa é uma frase que talvez não seja 100% correta, mas a repetição, ela literalmente permite com que nós atinjamos aí, podemos atingir com isso, com a repetição, estados de excelência, aprendizagem mesmo. E a ideia central disso passa justamente pelo seguinte. A memória, ela pode ser definida, então, com uma capacidade que nós temos de alterar o nosso comportamento em relação a algo muito específico, que são as nossas experiências anteriores, as nossas experiências prévias. Essas experiências prévias são justamente os elementos que nós vamos utilizar para associar com novos conhecimentos. Portanto, então, criar novas habilidades, aprender algo novo. E com isso, nós podemos aprender algo novo de forma mais acelerada, desde que eu faça esse processo de forma eficiente e otimizada. Quando nós falamos, por exemplo, numa empresa que precisa melhorar o processo dela para que ela possa fazer aquilo que ela faz de forma mais rápida, basicamente eu faço ajustes no processo para permitir que ela acelere a produção do produto, a entrega do produto, a execução de um serviço ou processo qualquer. Entende? A hipnose educacional, no contexto do aprendizado acelerado, basicamente é algo para permitir que você possa melhorar os processos de aquisição e de gestão do teu próprio conhecimento de alguém ou de um grupo, quando nós contextualizamos a hipnose no ensino, a hipnose e a aprendizagem no ensino, por exemplo. A hipnose, já é assim, a hipnose assim, a hipnose USB Obrigado.